Jota Privado 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 Deputação secreta, com 150 votos a favor, 85%, 20 votos contra, 11%, e 6 abstenções, 4%, suspender preventivamente, nos termos do número 1 do artigo 21º dos estatutos do partido, os membros Estevam José Pedro Catechiungo, José Eduardo e Altino Capango. Até à data desta medida, o deputado José Eduardo era secretário provincial do partido em Luanda que, há pouco mais de um mês, substituiu o deputado Nelito Cui Cui. Mas nos últimos dias era considerado um dos mentores da providência cautelar que alguns membros do partido, no total 07, interpuseram junto do Tribunal Constitucional, com o objetivo de anular a reunião da cúpula que marcou a data do Congresso. Entretanto, reiteradas vezes, José Eduardo, confessou não ter ligações com o referido grupo e desconhecia as razões que levaram o seu nome com o estar da lista. Já o deputado José Pedro Catechiungo mantém distanciado da direção do partido, desde novembro de 2019, quando saiu em última posição, com 10 votos, na eleição que elevou Adalberto Costa Júnior à presidência do partido, num congresso que viria a ser anulado pelo Tribunal Constitucional. Dois anos depois, porque um grupo de militantes, muitos dos quais dissidentes decidiram impugnar o conclave. Segundo uma fonte próxima da direção da UNITA, há fortes indícios de que Caxiungo estaria por detrás dessa impugnação, e da providência cautelar. Também tem fortes ligações com Galhardo Silva, outro militante se declara adversário de Adalberto Costa Júnior, refere a fonte. O jovem, Altino Capango é outra figura que, desde 2019, vê arriscado todos os lances da direção do partido, afirmando que abertamente que não se revia nela. Ele, que na era de Isaías Samacuva, já foi secretário provincial da UNITA no Namibe, Altino Capango alinha-se também com José Pedro Caxiungo. Reuniões secretas no Caxiunga e Viana desde que Isaías Samacuva abandonou a liderança da UNITA, em 2019, o partido tem sido assolado a fontes de alguns militantes à direção eleita. O partido está cada vez mais exposto aos serviços de segurança de Estado e de ação psicológica do MPLA, revela a fonte, que disse mais adiante que, forças externas capturaram o partido, tendo o deputado Davi Mendes desempenhado o papel decisivo com revelações subvertidas sobre o partido do Galo Negro. Afinal, acrescenta a fonte, alguns quadros da UNITA também têm facilitado esse trabalho da secreta, em troca de milhões de quanzas. As reuniões, na sua maioria, são realizadas na Vila de Viana ou no Caxiunga, onde desde 2019, tem sido traçada a estratégia de inviabilizar o trabalho da UNITA, afirma a fonte que temos vindo a citar. Nos últimos dias, por exemplo, depois de José Eduardo ter sido indicado, para o cargo de secretário provincial de Luanda, chegaram aos ouvidos do Gabinete de Estudos e Análises dos Maninhos informações segundo as quais este teria se reunido com Davi Mendes para estudarem minuciosamente os passos a dar no sentido de tirar Adalberto Costa Júnior do caminho que o levaria à presidência da UNITA. Segundo a nossa fonte, José Eduardo teria dito que nunca se conformaria com a liderança de Adalberto Costa Júnior e que, caso este fosse eleito no Congresso, preferia abandonar a UNITA e filiar-se no MPLA depois da suspensão de sete membros do partido no último domingo. Eis a outra cacetada que abrange mais três. Uma relação nominal que pode crescer se se tiver em conta outras figuras como a de Sabino Sacutala, de Shinjamba e Cláudio Silva que, segundo a fonte, tem estado em todas as reuniões que abordam assuntos contra Adalberto Costa. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta porque sabe notícia. Vocês não sabiam saber a partir de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para prender a família dos Santos, para prender a família Neto, para prender a família J-Louco, para prender esses marimbondos todos que andam a atrasar o futuro do povo angolano, é roubar o dinheiro do povo angolano, continua a nossa campanha, ok? Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Se inscreva no seu próprio pinho, que é muito importante. E tu mudou até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar a você, maniga.